Bom dia, né? Já estão todo mundo cansados, mas vamos lá. Então, o título da atividade é Eu, Você e a Tecnologia, transformando vida através da inclusão. Eu sou a Andréia. E o que é que eu estou fazendo aqui uma hora da manhã? Mas não, a pergunta não é essa, o que eu estou fazendo aqui uma hora da manhã. É o que eu estou fazendo aqui na Campus Party. Então, eu queria que vocês refletissem um pouquinho, o que vocês buscam aqui? É conhecimento, conectividade, o que vocês buscam na Campus Party, o que vocês buscam na tecnologia? Então, eu queria que vocês refletissem um pouquinho. Alguém quer falar? Visibilidade. Conhecimento. E o que vocês buscam com a tecnologia? Praticidade. Ampliar as comunicações. Ampliar as comunicações. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente vem na cabeça justamente tudo isso. Conectividade, facilidade, ampliar a comunicação. Mas aqui eu venho trazer uma outra perspectiva. Eu venho trazer a perspectiva da gente utilizar a tecnologia como uma ferramenta de inclusão. Então, que a gente utilize o conhecimento que a gente está absorvendo aqui para promover um mundo melhor. Então, o título da palestra é Eu, Você e a Tecnologia. Então, quem sou eu? Eu sou licenciada em Matemática pela Universidade Estadual de Ferreira de Santana. Sou mestre em Mecatrônica pela Universidade Federal da Bahia. E sou professora e pesquisadora do Instituto Federal da Bahia. Onde trabalho com a parte de Robótica Educacional, Tecnologia Assistiva. E a minha verdadeira paixão, que é a robótica como uma ferramenta de inclusão sócio-digital. E a função principal, eu sou mãe de uma princesa chamada Alice. E que, quando a gente faz alguma coisa, ela está totalmente digital. Faz três anos hoje. Quer dizer, fez dia 14, né? Porque já virou. Fez três anos hoje. E aí, certamente, se ela estivesse aqui, ela estava lá dizendo like para a mamãe. Então, eu já me apresentei. Agora, eu quero que vocês digam o que você tem e o que você tem a ver com isso. Então, eu e você. O que você tem a ver com a tecnologia? Então, eu queria que vocês perguntassem. O que você tem a ver com a tecnologia? O que vocês têm a ver com a inclusão? E aí, a gente vai estar seguindo esse fluxo aí, onde eu vou falar um pouquinho da evolução da tecnologia na sociedade. A importância da inclusão. A tecnologia como uma ferramenta de empoderamento. A tecnologia promovendo inclusão social. Falar um pouquinho de tecnologia assistiva. e falar do ambiente make inclusivo. Então, assim, a gente fala muito de ambiente make, a gente fala muito de tecnologia. Mas, muitas vezes, a gente esquece que ela não chega para todo mundo. Ou, quando ela chega, ela chega de uma forma diferente. Apenas como usuário. Então, é esse paradigma que eu quero que a gente pense em como a gente pode fazer com que essa tecnologia tenha uma perspectiva diferente. Então, falar um pouquinho da evolução da tecnologia na sociedade. E aí, eu falo desde 1960, fazendo a analogia aí com um bebê. Então, a gente tem o nascimento da tecnologia, onde era desconhecida para o público. Em 70, foram os seus primeiros passos, onde ficava apenas para os técnicos mais especializados, profissionais. Em 80, a gente já tinha a tecnologia invadindo os lares. Então, a gente já tinha a tecnologia nas casas das pessoas. Em 90, a adolescência da tecnologia, que aí a gente tem o conhecimento de aldeia global, tecnologia em todo lugar. E a gente vem para o adulto, em 2000, onde a gente tem aí as redes sociais. Então, tecnologia, a força das redes sociais. E em 2010, a maturidade, que é o que a gente está vivendo, onde estamos totalmente imersos na era digital, no mundo digital. Mas, será que todos os indivíduos acompanharam essa evolução? Não, né? Então, aqui eu trago uma imagem que é para falar justamente da inclusão. Que é ser diferente não é um problema. O problema é ser tratado de forma diferente. E fazemos isso através da tecnologia. Tratamos de forma diferente. Então, aqui eu trago só o impacto, a importância, mostrar para vocês a importância da inclusão. É que vem falando da questão do funil da inclusão, principalmente quando a gente olha desde o ensino fundamental ao ensino médio. Olha que aí não foi nem até a graduação. Aqui eu estou falando só até o ensino médio. Então, a gente tem que 3% trabalha com inclusão do ensino fundamental, percentual diminuiu do ensino fundamental para o médio. 2% de inclusão no ensino fundamental e 9% no ensino 0,9% no ensino médio. Então, a gente percebe que a inclusão, com isso, que a inclusão é responsabilidade coletiva. Não só da família ou daquela pessoa, mas também é uma mudança da divisão que precisa acontecer, que precisa cada vez mais acontecer. Justamente para dizer para vocês que a importância dessa inclusão, onde a gente ainda tem um número muito restrito de participantes. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de várias coisas. A gente está falando de direito, de empoderamento, de acesso, de integração, de igualdade. Eu venho trazer para vocês aqui, fala, não minha, mas fala de pessoas que passaram por um processo como esse de inclusão e mostraram e trazem para vocês qual é o impacto disso. Então, estou falando de inclusão, não só inclusão de pessoas com necessidades específicas, mas também inclusão da mulher, inclusão de todos os tipos, gêneros, de raça. Então, a gente vai falar da inclusão, empoderamento de mulher, protagonismo juvenil, que é a inclusão também, utilizar a tecnologia para empoderamento juvenil e também para pessoas com necessidades específicas. Então, começando aí, falando da questão da tecnologia e empoderamento da mulher através da tecnologia. Segundo a ONU, mulheres, aí quando a gente faz uma pesquisa de cenários na área científica, como mulheres, 18% dos títulos de graduação em ciências da computação é de mulheres. 25% da força de trabalho na indústria digital é de mulheres. Quem é mulher sabe, até os próprios homens sabem, o quanto esse número é restrito e hoje até está melhorando. Mas, por exemplo, da minha graduação, eu fui, eram, da minha turma só se formaram duas mulheres. Do mestrado, só, da minha turma só eu concluí o mestrado. Na minha coordenação, que eu trabalho na coordenação de automação, eu sou a única mulher desde 2008. Entrou uma mulher, foi substituta. Então, a gente vê que esse universo ainda está muito... E quando a gente fala, muito restrito. Então, quando a gente fala ainda da mulher negra, isso cai muito. Então, segundo a pesquisa do próprio CNPq, 91% das bolsas de mestrado, doutorado e iniciação científica são de mulheres negras. 91 bolsas. Isso equivale a 5,5% que são mulheres negras. Então, quando a gente vai olhar o percentual de bolsas que a gente tem, 5,5% são de mulheres negras. Então, como reverter isso? Então, por que a gente tem essa diferença tão grande? Então, eu vou fazer a gente refletir de como reverter e eu vou fazer um questionamento para vocês. Imaginem uma mulher negra, mulher negra, mora numa cidade que é uma região metropolitana da cidade de Salvador, que estudava em escola pública, usava de transporte público para ir para a escola. Vocês acham que essa menina chegou aonde? Considerando a realidade que a gente vive? As perspectivas é que ela não deve ter ido muito longe, né? A probabilidade é que ela não deve ter ido muito longe. Ela saiu na revista Forbes. Ela foi relatada por Malala. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da trajetória dela. Quem já passou pela campus da Bahia deve saber de quem eu estou falando. Então, essa menina, ela sempre conta a história dela que, aos 6 anos, ela teve a felicidade de ter o contato com a robótica e que isso transformou a vida dela. Ou seja, através da tecnologia, ela enxergou uma perspectiva diferente para a vida dela. Então, ela começou ainda com o Lego, lá quando tinha de 6 para 8 anos. Depois, ela foi para o Instituto Federal do Bahia, onde foi minha aluna. Ela participou de competições de robótica, foi bolsista de iniciação científica do CNPq. Aos 18 anos, ela foi selecionada para ser jovem embaixadora do programa Brasil Conference, que ela participou em Harvard. Depois, ela foi delegada brasileira do Guest to Engine. Depois, ela conseguiu ser classificada para a maior feira de ensino médio do mundo, que é a ISEF. E onde ela vai? É uma interrogação, porque essa menina vai muito longe ainda. Hoje, ela tem 20 anos. Então, a tecnologia é a quebra do senso comum. Justamente isso, porque quando a gente promove e possibilita o acesso à tecnologia, você transforma completamente a vida das pessoas. Ele mudou. Então, essa é a pessoa que eu estou falando para vocês. Ela foi para a FEBRASI, ela desenvolveu um projeto que eu vou mostrar para vocês. É um projeto de tecnologia assistiva. Foi para a FEBRASI, conseguiu seis prêmios, sendo um prêmio individual. Onde ela ganhou o prêmio de inovação, de mulher na tecnologia. Ganhou seis prêmios, ganhou a classificação e o reconhecimento na página do MEC, pelo trabalho que ela desenvolveu. Ela foi embaixadora do programa Brasil Conference. Foi a delegada brasileira do Ghost to Engine. Ela foi representar o Brasil no... Programa da ONU, no evento da ONU para a juventude. Foi relatada no site da Malala. E saiu na Forbes, porque ela tem um programa... Ela tem um projeto de... Pretende formar um milhão de mulheres programadoras até 2030. Então, olha o impacto que a tecnologia traz para a vida de uma pessoa. Ela transforma não só a vida dela, mas motiva ela a transformar a vida de muitas outras pessoas. Então, agora eu vou mostrar um pouco das ações que a gente desenvolve e que é muito fruto do que a Lorena, ela teve a oportunidade de experimentar e que transformou a vida dela. No IFEB, a gente tem um polo de inovação, que é uma unidade especial dos institutos federais, da rede federal, voltada para o desenvolvimento de PDI, de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além de formação profissional também na área de setor produtivo. Temos certificação em BRAPI para a área de equipamentos médicos. Então, a área de tecnologia assistiva também entra dentro desse polo. E a gente utiliza a robótica como elemento de transformação. Transformação social essa, que é através da tecnologia de inovação tecnológica, eu não poderia deixar de falar do próprio Include. Participamos da elaboração da primeira versão do projeto do Include, junto com o Francesco, lá dentro do polo de inovação, onde a gente fez o primeiro rabisco do projeto do Include, que é justamente uma ação que a gente já fazia num bairro próximo, que é um bairro que foi pacificado, um bairro de periferia, e que aí a gente começou a rabiscar o projeto do Include. Então, vamos, falamos, assim, eu gosto sempre de ressaltar esse projeto que a gente desenvolve, que foi quando a gente começou a ter essa conversa com o Francesco, que é justamente da inclusão social, onde esse projeto aqui, ele foi desenvolvido nesse bairro que eu falei para vocês, é um bairro de periferia, é um bairro que foi pacificado ainda, com muitos problemas sociais, e que esses meninos, eles participaram, desenvolveram o projeto, desde o conhecimento básico, utilizando a plataforma open source, o Arduino, eles desenvolveram, tiveram as oficinas para o conhecimento básico, depois eles tiveram que pensar no projeto, ou seja, eles criaram, qual o problema que eles queriam resolver, desenvolveram o projeto utilizando material reciclado, e foram para a Campus Party, apresentar na última campus. Então, isso é o depoimento, assim, é porque não dá para trazer o depoimento de todos, mas não só o depoimento deles, mas o depoimento dos pais desses meninos, é algo muito impactante. Então, já falei de empoderamento da mulher, já falei da questão da inclusão, a tecnologia como uma ferramenta de inclusão social, mas agora é importante a gente falar também das necessidades específicas. Então, quando a gente fala de deficiência e pobreza, eu gosto muito desse gráfico, porque ele vem trazer o quanto esse número é impactante. Apenas 15% da população mundial, apenas não, 15% da população mundial, ela experimenta alguma forma de deficiência. 50% e 70% da taxa de emprego, mais baixa para a pessoa com deficiência. 80% das pessoas com deficiência estão em países em desenvolvimento. Um terço das crianças, elas estão fora das escolas. E 177 países ratificaram a Convenção das Nações Unidas sobre o direito, ou seja, eles reforçaram a necessidade, mas ainda tem muita coisa para frente, para ser feita. Então, aí eu venho falar, quando a gente falar de deficiência, aí a gente vai no polo de inovação, no Instituto Federal da Bahia, na Bahia a gente tem trabalhado muito com a questão dos surdos e dos cegos. Então, a robótica aplicada na educação inclusiva, a gente tem feito um trabalho com alunos surdos do próprio Instituto, e trabalhando com eles, peraí, foi tudo de vez. Então, lá a gente tem feito um trabalho com alunos surdos, porque qual é o grande problema que a gente tem lá no Instituto Federal da Bahia? É que a gente tem um programa de inclusão muito legal, os alunos têm um número grande de alunos surdos, mas o que acontece? Eles não conseguem acompanhar, tem um índice de evasão enorme. Então, por quê? O aluno surdo, ele é muito visual, ele tem dificuldade, ele precisa trabalhar com questões visuais. Então, quando você dá para eles a atividade prática, eu já tive experiências fantásticas, no sentido de botar o aluno surdo, o aluno ouvinte, e você tem um desempenho melhor do aluno surdo, desde que a atividade seja mais visual, seja uma atividade mais prática. Então, através da robótica, a gente tem feito esse trabalho de inclusão e trabalhando principalmente com competição, com torneios de robótica. Então, esses alunos, a gente tem um projeto que é robótica em sinais, onde os meninos aprendem, inicialmente eles trabalharam com o Lego, mas hoje eles já estão trabalhando com o Arduino, com o Scratch, onde eles trabalham toda a parte de conhecimento básico e também não só isso, mas trazer a robótica como uma ferramenta para que eles consigam visualizar e enxergar conhecimentos de física, de matemática, que é muito difícil para eles abstraírem e compreenderem. Então, eu vou mostrar para vocês algumas imagens que foram de dois torneios que eles participaram. Um torneio foi um torneio interno dentro da instituição, onde eu tive a feliz surpresa, ninguém esperava, infelizmente, a gente acaba criando os nossos preconceitos, e ninguém esperava que eles fossem ter um desempenho tão grande, tão diferenciado como eles tiveram. Eles conquistaram o segundo lugar, competindo de igual para igual, a gente não mudou regra para eles e eles conquistaram o segundo lugar. Então, assim, foi um resultado muito fantástico. Na segunda oportunidade, eles participaram de um evento que nós, eu fui a curadora desse evento na última Campus Party da Bahia, que foi o Roboticampus, que era um torneio de robótica, tinha seguidor de linha e tinha o SUMOR. Então, eles ficaram em terceiro lugar no Roboticampus, competindo com alunos da Bahia inteira, competindo com alunos não só do ensino médio, mas também da graduação. Então, eu vou continuando e depois a gente mostra a sequência de imagem para vocês. E aí, eu vou mostrar as fotos deles. Vocês vão conseguir ver nas fotos o quanto foi impactante para eles, o quanto foi emocionante para ele. e o próprio Francesco esteve lá para parabenizar os meninos durante a competição. Então, a gente tem feito esse trabalho também de inclusão com alunos surdos através da robótica. E tem um depoimento de uma das alunas que participou, que eu espero que a tecnologia, desde vocês verem esse vídeo. Então, essa é uma das ações que a gente faz com alunos surdos. E com alunos cegos, a gente tem feito alguns trabalhos no desenvolvimento de tecnologia assistiva. Depois eu vou mostrar para vocês três trabalhos nossos, que inclusive tiveram destaque até na mídia, que são desenvolvimento, inclusive um dos trabalhos é o trabalho que a própria Lorena ganhou os prêmios na FEBRAS e foi para a ISEF, que é o desenvolvimento de um piso tátil. Se a gente conseguir reiniciar ali e funcionar, vocês vão ver. É um piso tátil que auxilia, vocês já se perguntaram como é que um cego, por exemplo, vocês acham, a gente está falando de tecnologia aqui para a inclusão, esse evento aqui consegue abraçar, consegue, tem acessibilidade para uma pessoa cega? Tem? Onde é que ela vai saber que está o palco STEM? Onde é que ela vai saber que está o palco, os outros palcos? banheiro? Então, assim, não tem, e não é uma crítica ao evento. Se vocês olharem no shopping, já se perguntaram como é que uma pessoa cega ao entrar no shopping, como é que ele se localiza? Qual é o tipo de loja que tem, ele quer ir em uma loja X, onde é que ele encontra essa loja, onde é que está o banheiro, onde é que está o cinema? Então, a gente não tem essa acessibilidade em locais, na grande maioria dos locais públicos. Então, o que a Lorena pensou? Junto com a gente, vamos proporcionar uma acessibilidade e um acesso melhor para as pessoas cegas e desenvolver com isso a autonomia deles ao se deslocar. Então, é uma pista tátil que aí vai utilizar a mesma pista que a gente tem já de sinalização. E quando você chega no piso de sinalização, que é o piso de alerta, ele tem uma mensagem de áudio que a pessoa vai escutar, que vai dizer o que está à sua direita, o que está à sua esquerda, o que está à frente, justamente para poder a pessoa se localizar. Porque se a gente tivesse uma pista tátil aqui, no piso de alerta, a pessoa ia saber onde é que estava o banheiro, onde é que estava, o que estava à sua volta. Esse foi o trabalho que ela ganhou os prêmios na Febras, que teve destaque e ganhou a menção em rosa na ISEF nos Estados Unidos, em Los Angeles. Além disso, temos um outro trabalho que é pensando justamente na inclusão, não sei se vocês já se questionaram ou já observaram, já conviveram com pessoas cegas de baixa visão ou até mesmo analfabetas. Quando eles têm que se locomover pela cidade, como é que eles fazem? transporte público? Pergunta para as pessoas. Mas quantas pessoas vocês não já viram? É porque, às vezes, a gente não para para refletir, a gente não para para observar. E eu tive, assim, uma... Parecia uma coisa ensaiada. Quando a gente foi fazer essa reportagem que vocês vão ver, passaram duas pessoas cegas e pararam no ponto de ônibus e não tinha ninguém para dar informação. A gente estava na gravação, depois, quando a gente olhou, eles estavam lá esperando alguém se aproximar para poder pedir informação. A gente tem a parceria com o Instituto dos Cegos na Bahia e tem um professor que participa do nosso grupo de pesquisa e ele diz que ele já sofreu vários assaltos justamente por isso. Por ele estar parado esperando alguém chegar para poder dar informação para ele, ele fica em situação vulnerável. Então, assim, o desenvolver tecnologias para isso, você não só melhora a qualidade da vida da pessoa, em todos os aspectos, mas também de segurança, de empoderamento. E esse outro trabalho que a gente desenvolveu é um trabalho que ele é para ser utilizado no transporte público que, ao se aproximar, ele vai indicar, sinalizar qual é o transporte que está vindo. Então, ele vai dizer qual é a linha do ônibus, qual é o destino ao veículo se aproximar. gente, desculpa, esse som está tirando minha concentração. Espero que vocês estejam conseguindo ouvir. Vamos lá. Então, esse é o evento que eu falei para vocês, que foi interno. Então, essa foi a equipe que participou e ganhou o segundo lugar no torneio. E aqui a gente tem algumas imagens do evento que aconteceu durante a Campus Party. Não está passando. Passei. Pode passar. Então, de fato, isso eles fazendo sozinhos, não precisa de intérprete. Eles não precisam de intérprete para programar. Eles se viram porque é programação visual. Então, e aqui foi durante a premiação deles e a comemoração ao final do evento. Então, assim, isso realmente traz uma gratificação e responde o porquê no meu caso eu estou aqui, porque que eu estou na tecnologia. Antes de um vídeo, é esse aí. Não sei se vocês vão escutar não, mas... Meu nome é Daí. Deixa o meu sinal. Eu te dou a informação. do terceiro ano. Com certeza. Bom, então falar sobre a Campus Party foi pra mim muito interessante, fiquei com muita vontade de participar do circuito de robótica, competi com os outros colegas. e foi a primeira vez que os cursos foram campeões, digamos, em terceiro lugar. Então, qualquer pessoa do meu cliente pode participar. Isso é sério, isso é... Não, não só a gente falou isso, não só o mundo, foi importante essa troca. Foi muito legal, foi muito chino, eu abrigo todas as pessoas lá envolvidas. Então, a gente pode se não é com uma realidade ou tem que ter um de mim ou a gente que vai assistir. Então, eu também tenho muito interesse em continuar, participar de outros lugares. Eu também tenho muito interesse para o Brasil. Muito feliz. Tchau, tchau. O vídeo ficou ruim com um barulho de vento no final porque foi feito de celular. Então, esse, na verdade, eu falei dos outros trabalhos e esqueci do primeiro. Esse foi nosso primeiro trabalho que a gente desenvolveu de tecnologia assistiva. Bem simples. É uma bengala que utiliza sensor ultrassônico, mas que traz realmente um resultado muito grande para pessoas que realmente precisam. Claro que essa versão aí é um protótipo, ela não está adaptada à bengala tátil mesmo que os cegos utilizam. Essa bengala, ela foi apresentada na Campus Party de Natal em 2014. Acho que foi 2014. Então, ela justamente, ela tem sensores ao longo dela justamente para alertar não só o que está à direita, à esquerda, mas também tem sensores na parte superior para poder indicar os obstáculos aéreos, que esse é o grande problema para as pessoas que são cegas. no dia que a gente teve que fazer uma reportagem com ela, a gente utilizou uma própria aluna da escola, que era cega, e essa aluna, ela estava com o rosto machucado, justamente por conta de um choque com o orelhão. Orelhão não, foi um poste, mas eles sempre relatam muito o orelhão, mas no caso dela foi um poste. Então, na hora que ela veio passando, tinha um obstáculo no poste, que eu não me lembro o que era, mas era um obstáculo aéreo, e aí, ela vinha com a bengala tátil, ela não consegue visualizar o que está acima. Então, quando você tem um sistema como esse, você alerta o que tem na parte aérea. Então, esse é o primeiro trabalho que a gente fez na área de tecnologia assistiva. Esse é o que eu falei para vocês, do transporte público, que auxilia na mobilidade das pessoas cegas, não só cegas, mas pessoas com baixa visão, não só completamente cegas, mas de baixa visão, e também pessoas idosas e analfabetas, que tem dificuldade de visualizar qual a linha que está se aproximando. Então, esse sistema, ele tem um módulo que fica no veículo e ele tem um módulo que fica próximo à chegada do ponto de ônibus. E na estação de ônibus, vocês vão ver funcionando, eu vou mostrar um vídeo, na estação de ônibus, ele tem um sistema que agora já foi aprimorado, esse sistema tem um controle de som, porque se a gente está no ponto de ônibus tranquilo, eu preciso de um volume, determinado volume, se eu estou em um local como esse, eu preciso de um volume maior ainda. Então, esse sistema agora, ele tem um controle automático do volume, que à medida que você tem maior ruído, ele aumenta, e aí a gente tem um controle que a gente tem. Então, esse é o Just Step, o anterior, esqueci de falar o nome, é o BlastBlind, esse é o Just Step, que aí está sendo testado pelo professor do Instituto de Cegos, que eu falei para vocês, professor João, e esse foi o trabalho que foi para a ISEF em Los Angeles. Ele é justamente isso. Então, ele utiliza a pista tátil e no piso de alerta, que é o que dá a sinalização para as pessoas cegas, é que ele tem um áudio que vai dizer a localização, o que é que está em volta dele. Então, eu vou mostrar uma reportagem que saiu no Jornal Nacional. Quando um cego chega para pegar um ônibus sozinho, depende da boa vontade dos passageiros e motoristas. Está indo para onde, por favor? J. Velho. J. Velho? Está ok. Obrigado, hein? Nem sempre dá certo. Acontece, inclusive, que você perdeu o ônibus, você não pega o ônibus, nem sabe que ônibus era aquele. Esse dia a dia complicado do deficiente visual no transporte coletivo, pode ficar um pouco mais fácil se o equipamento criado por alunos do Instituto Federal da Bahia chegar ao mercado. O sistema alerta os cegos com o aviso de voz quando o ônibus desejado se aproxima. Um transmissor instalado no ônibus emite um sinal de rádio para o receptor que fica próximo ao ponto. O receptor identifica o número da linha e o destino e dispara os comandos para o alto-falante. As linhas previamente cadastradas são anunciadas a cada chegada. Um, cinco, quatro, quatro, e tudo bem. A Ketley enxerga pouco, só de muito perto. Ele se animou com a novidade. Eu acho que um programa, algo que é desenvolvido, que possa trazer pessoas que tenham, digamos, uma autonomia, uma liberdade, eu acho que isso é muito válido. Com este outro equipamento, os alunos do Instituto, que oferece cursos técnicos profissionalizantes, ganharam seis prêmios no Brasil e uma menção honrosa nos Estados Unidos em feiras de tecnologia. O sistema é acionado pelo peso do passageiro numa placa de piso tátil. Se o local for mapeado, a tecnologia é capaz de informar o ponto exato onde a pessoa está e indicar a direção com mensagens como esta, pelo fone de ouvido. A sua frente, acesso aos banheiros. A tecnologia pode complementar a sinalização em locais que já têm pisos táteis, como as estações do metrô em Salvador. Você se sente mais, com mais autonomia, e mais segurança para onde você está se conduzindo. Os dois sistemas custaram menos de 300 reais cada um. Tecnologia de baixo custo que pode fazer muita diferença. O que eu espero é que alguma empresa privada junto ao ente público socialize isso da maneira mais abrangente possível para dar independência que é o essencial para o cego. Então aí dá para visualizar bem o funcionamento e a descrição deles. Então, aí eu ia falar um pouco da tecnologia assistiva e agora falar um pouco o que a gente pode fazer para de fato não deixar, porque até o momento eu segui a mesma linha que normalmente todo mundo segue. Ou seja, mostrar a tecnologia, desenvolver a tecnologia para que as pessoas com necessidades específicas utilizem utilizem dessa tecnologia. Apesar que com as oficinas de robótica introduzindo os cegos como que eles aprendam a tecnologia estamos ensinando a eles a criarem, desenvolverem o pensamento computacional para que eles mesmos possam pensar e resolver seus problemas. Uma bengala semelhante a essa que nós desenvolvemos foi desenvolvida por um aluno cego no IFBA. Ele não era, na verdade, ele tinha baixa visão, ele não era completamente cego, mas eu acho que ele enxergava 10%, então isso era muito pouco para ele realmente trabalhar com toda a parte eletrônica, com toda a programação e ele desenvolveu uma bengala parecida com essa que a gente fez. Então, assim, eu queria que vocês refletissem se é possível a gente criar um ambiente make inclusivo para que as pessoas de fato elas não sejam só usuárias, mas que elas possam pensar, desenvolver o pensamento computacional e que elas possam criar a sua própria tecnologia. porque não tem ninguém melhor para desenvolver algo para resolver seu problema do que nós mesmos que sofremos o problema. Então, assim, a gente só vai pensar de fato diferente, enxergar soluções diferentes quando quem estiver pensando na solução for a própria pessoa que tem a necessidade. Tanto que por isso que a gente tem no nosso grupo de pesquisa o professor João, que ele é cego, desde os nove anos ele tem cegueira total. Então, justamente por isso. Vocês conhecem alguma ferramenta que vocês recomendam que a gente que seja que dê para usar? aquelas que fazem a leitura de tela. Então, que justamente ajuda na questão, principalmente na comunicação e no aprendizado da Libra. mas ali eles ainda estão sendo usuários. Eles só estão sendo usados. Eles estão usando da tecnologia para facilitar a sua vida. Então, é esse ponto principal. Quando a gente pensou nessa atividade, nessa palestra de eu, você e a tecnologia é para que a gente pense em conjunto como é que a gente pode fazer com que essa tecnologia ela chegue de fato nas pessoas e que a gente tenha a inclusão na tecnologia. Então, para que a gente tenha igualdade de gênero, de raça, de necessidades, pessoas com necessidades específicas que a gente traga para dentro da Campus Party como a gente levou lá para a Campus Party da Bahia pessoas surdas, pessoas cegas para que elas possam também vivenciar e se aproximar da tecnologia. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Um é nosso que está em desenvolvimento mas os outros você já conhece mas tem vários já trabalhos na literatura que utiliza esse é o que a gente era para vir por último e ver primeiro o Zimbote é uma plataforma que estamos desenvolvendo no Instituto Federal da Bahia ele ainda está em fase de desenvolvimento mas é uma plataforma que ela tem não só estrutura física para que ela tenha estrutura física de programação baseada no Arduino também mas que ele permite que uma pessoa cega ou de baixa visão consiga programar porque ela tem toda baseada no desenho universal ela tem todas as ferramentas para ajudar não só na programação então a gente vai trabalhar com a programação não só na própria plataforma mas também a programação dela utilizando o ambiente por exemplo do Scratch ou a própria a programação na plataforma facilitando não só a utilização dos sensores mas os atuadores também esse eu não posso dar muita informação porque ele está em fase de desenvolvimento e ainda de proteção intelectual a gente tem o Scratch vários trabalhos são feitos na literatura justamente de letramento digital com alunos pessoas surdas para utilizando o Scratch e tem outro que eu não sei se vocês conhecem mas coincidentemente tem o nome da minha filha então ele tem ele é um ambiente também que facilita a inserção e a introdução da programação 3D para a criação de jogos utilizando uma plataforma mais visual o que facilita a utilização por pessoas surdas e esse o Zimbote seria para pessoas cegas tá então é trazer essa perspectiva de que a gente utilize o nosso conhecimento para transformar a vida das outras pessoas então se tem uma carência enorme aí fora pedindo pessoas sedentas querendo esse conhecimento e querendo ter de fato essa inclusão esse trabalho até o Zimbote ele também é para pessoas com autismo então ele a gente tem feito tá fazendo um trabalho justamente para que ele também seja utilizada como uma ferramenta pedagógica para crianças com autismo já levamos agora para a Mostra Nacional de Robótica uma proposta de um torneio de robótica que eu acabei não trazendo agora que é o ZigLegal onde os meninos junto com a gente criamos todo um torneio onde vai ser usado o Zimbote para pessoas cegas porque isso foi uma angústia que nos ficou em todo o grupo que participou da Roboticampus na última Campus Party é que a gente conseguiu de fato levar as pessoas cegas para o torneio de robótica desculpa as pessoas surdas e os cegos como é que a gente vai conseguir incluir eles então aí a gente tem todo um torneio se quiserem olhar nos anais da MNR desse ano quer dizer 2018 lá tem um torneio de robótica que a gente propôs justamente para poder e aí tem todas as regras todas as as condições para que as pessoas cegas consigam participar dos torneios de robótica também que é uma importante ferramenta para o empoderamento para a inserção e aí desculpa esqueci seu nome estava falando da divulgação científica então assim ele é uma importante ferramenta para que a gente faça justamente a aproximação das pessoas com a área de tecnologia e ciência esse trabalho ele é feito por um pesquisador um neurocientista de americanas aqui próximo que ele fez toda essa plataforma para trabalhar com crianças autistas então ele utiliza da robótica para fazer toda a parte de terapia com crianças autistas e até mesmo com crianças não alfabetizadas então não só autistas mas é você permitir que pessoas antes mesmo de serem alfabetizadas já tenham contato com pensamento computacional já tenham contato com a tecnologia e é justamente nesse ponto aqui que eu quero tocar é que quando a gente transforma uma vida essa vida transforma muitas outras eu dei o exemplo de Lorena mas eu queria trazer o exemplo dessas duas pessoas também que são os Davi e Marcos esses dois alunos eles participaram não sei se vocês conhecem mas o programa jovem parlamentar brasileiro agora de 2018 eles tiveram contato com a tecnologia assistiva no nosso grupo de pesquisa eles se assim se apaixonaram tanto pela área que eles conseguiram aprovar os dois projetos de lei na área de tecnologia assistiva para esse programa que é um programa que visa desenvolver o protagonismo juvenil então é um programa que os alunos submetem um projeto de lei esse projeto de lei é avaliado e eles passam uma semana em Brasília com toda a agenda de um deputado federal esses projetos de lei que eles desenvolvem vão para um banco de dados não sei se vocês conhecem mas vão para um banco de dados que podem ser apadrinhados por algum deputado então a gente tem um projeto alguns projetos que já foram já estão em fase não nosso mas por exemplo de fazer a inclusão de exame de visão nas escolas é um projeto de lei que veio desse programa foi de alunos e que foram apadrinhados depois então os dois desenvolveram o Davi ele teve um aluno uma amiga durante a infância na verdade durante a adolescência ele é adolescente ainda mas antes dele entrar no Instituto Federal da Bahia logo no ano que ele entrou ele teve uma aluna que sofreu uma amiga muito próxima dele que sofreu com câncer veio inclusive até falecer e ele ficava angustiado porque ele queria diminuir aquele sofrimento da amiga e ele começou a levar a robótica para dentro do hospital para distrair e passar o tempo da amiga e ele começou a ensinar a robótica para essa amiga durante o tratamento de câncer e aí ele viu que fez um efeito muito bacana na amiga dele e aí ele propôs um projeto de lei que é o que chama de roboterapia é um termo que inclusive ele não teve dificuldade de encontrar que é justamente você usar a própria robótica como terapia e o Marcos propôs a inclusão de uma disciplina no ensino fundamental de tecnologia assistiva porque quando você fala de tecnologia assistiva você trabalha todos aqueles outros valores que eu falei de inclusão de direito de empoderamento então você vai ter uma ferramenta interdisciplinar para você trabalhar tecnologia e você trabalhar valores dentro da escola então foi um projeto de lei onde eles conseguiram ficar em primeiro e segundo lugar na Bahia e tiveram o e passaram e passaram uma semana em Brasília tendo essa agenda de deputado eu vou deixar uma mensagem que é certamente alguns de vocês já conhecem que é do criador do Scratch ele fala para professores mas eu acho que serve para todo mundo a gente refletir sobre o que ele fala se você puder deixar um mensagem para os nossos filhos e especialmente para os nossos professores sempre sempre procurando novas de experimentar de tentar novas de tomar risco de testar os limites então continue com seu espírito de experimentar explorar e procurar novas coisas essa é a forma que você pode continuar a desenvolver como pensador criativo e poder fazer as contribuições para você e para a comunidade em torno de você com o Scratch em particular espero que todos continuem a Scratch e compartilhem seus projetos que nós gostamos de ver o que as pessoas em torno do mundo estão criando com o Scratch então é justamente ele fala direcionado para o professor mas eu gosto dessa fala dele porque eu acho nós enquanto conhecimento enquanto conhecedor da tecnologia temos esse dever e assim eu queria provocar isso em vocês que vocês realmente pensem o que que vocês podem oferecer para aquelas pessoas que estão lá fora com a tecnologia então como é que vocês conseguem transformar um pouco da vida das pessoas com o conhecimento que vocês têm e aí tem essa frase que é da Silvana que é do Preta Lab não sei se vocês sabem mas é um grupo que fala do empoderamento da mulher negra e eles têm uma ação utilizando tecnologia e ela fala tecnologia é a linguagem do século XXI é política é poder é direitos humanos é cidadania é fim e é meio tem que andar em conjunto com todas as outras causas e pautas senão estaremos sempre um passo atrás então a gente sempre acha que tecnologia é o fim na verdade tecnologia é o fim e é o meio e ela tem que estar em conjunto com todas as outras pautas então acho que essa frase ela descreve bem qual era o objetivo dessa dessa atividade e agora eu deixo meu contato se o meu contato pessoal é do grupo de pesquisa se alguém quiser fazer alguma pergunta acho que ainda tem algum tempo e eu queria agradecer vocês uma hora da manhã eu falei assim eu vou chegar lá na campus uma hora da manhã não vai ter ninguém vai estar todo mundo assim dançando ninguém vai querer me ouvir ou estar dormindo ou vai estar dançando mas não vai querer me ouvir então eu queria agradecer o convite por estar aqui hoje e principalmente a presença de vocês Andréia boa noite eu me chamo Maicon eu também sou professor do Instituto Federal do Norte de Minas também da área de matemática primeiro gostaria de te parabenizar pelo trabalho a mim pessoalmente me interessa muito o trabalho com tecnologia assistiva e aí hoje a gente vivencia na educação essa tendência do protagonismo estudantil inclusive uma tendência de mudança do nosso currículo no sentido da gente conseguir aproximar cada vez mais essa desmistificação do trabalho disciplinar eu faço agora mestrado na área de educação e aí faço essa pesquisa de como que a gente pode fazer esse trabalho interdisciplinar eu queria saber de você na verdade assim uma pergunta bem aqui dentro de casa como que vocês têm pensado sobre essa proposta é assim que né a gente vê que é uma coisa que se venta nos institutos federais assim e na verdade na educação no Brasil essa proposta do trabalho interdisciplinar né se vocês ainda muito timidamente nos projetos né assim como uns trabalhos extras ou já na perspectiva mesmo da instituição se vocês trabalham com essa perspectiva da interdisciplinaridade eu vou falar mais superficial mas depois eu posso a gente pode conversar depois da atividade lá no instituto a gente começou e assim eu tenho muito orgulho eu entrei em 2008 na instituição como como efetivo em 2010 e lá não tinha nada de robótica assim a não ser os meninos que por iniciativa própria montava o robô e ia para a competição então a gente não tinha nenhuma ação de fato institucional na área de robótica então de lá para cá a gente tem feito um trabalho que a gente conseguiu essa visibilidade no ano passado e a instituição ela através de um edital ela investiu em kits de robótica e distribuiu para todos os campos do IFBA então a gente tem um projeto no IFBA um projeto institucional chamado caravana da robótica onde praticamente todos os campos a não ser aqueles campos que não se interessaram em se inscrever no edital porque a ideia não era distribuir kits sem ter um projeto por trás porque senão esse kit fica lá guardado e sem uso então a ideia é que essa ferramenta fosse distribuída com o kit e cada campus ele definia como é que ele queria trabalhar eu vou te dizer por exemplo do meu campus que é o campo de Salvador lá a gente tem um projeto que é voltado para aprendizado STEM que é justamente onde a gente faz a integração de ciência tecnologia engenharia e matemática e a gente tem focado bastante na parte de matemática e física porque a gente tem um problema que certamente deve ser o seu de evasão muito grande nos estudos federais nos primeiros anos e não só a evasão mas também uma baixa aderência em determinados cursos principalmente questão de inclusão de mulher então a gente tem curso que tem predominantemente de meninos de homens então a gente tem feito esse trabalho justamente através da robótica para fazer esse projeto então basicamente a gente trabalha com matemática e física por enquanto apesar que a gente já fiz uma ação com artes também onde a gente desenvolve plataformas para que eles consigam visualizar alguns conhecimentos de física e de matemática através de experimentos de robótica então agora um projeto que a gente está fazendo agora é até com alunos surdos aquilo que eu falei anteriormente porque eles têm muita dificuldade de visualizar alguns conhecimentos então quando ele vê algo mais visual é mais fácil para eles aprenderem então sem ser na robótica a gente tem projeto interdisciplinar também que é integra mais as disciplinas técnicas mas aí depois eu posso conversar melhor com você e eu posso te dizer como é que a gente tem feito ok, obrigado nada olá, boa noite bom, primeiro incrível muito legal mesmo eu acho que foi a primeira vez que eu vi a inclusão desde o início desde o fazer porque eu sinto dificuldade naquilo até usar e eu também sou professora da rede pública e eu tenho bastante dificuldade com os alunos que aparecem lá com as necessidades de visão audição e tudo mais e assim eu fico pensando como foi a didática de trabalhar com esses alunos sabe como é que tu ensinou como é que como é que ia trabalhar com eles ensinar da maneira que eles possam entender compreender e fazer tudo isso que está acontecendo que vai além do ensinamento básico da escola que é muito mais amplo então isso assim o que eu disse no início a gente tem um esforço muito grande da instituição com relação à inclusão então a gente tem um apoio por exemplo todas as oficinas que fizemos tinham intérprete então a gente tinha um apoio de intérprete a gente tem curso de libras dentro da escola para pessoas que não são para professores para alunos a gente tem curso de libras mas basicamente aquilo ali aqueles resultados que eu falei para vocês os alunos fazem fora como atividade extracurricular então tudo isso ainda eles tirando um esforço maior ainda porque os alunos surdos eles têm um horário totalmente diferenciado porque eles precisam de complementação fora da sala de aula então mesmo assim eles conseguiram um horário para poder fazer todas as oficinas então foram com monitores acompanhando eles e com intérprete também agora a gente tinha material específico a gente desenvolveu material específico então a postila era basicamente visual as atividades eram pouca teoria e muita prática porque senão eles não absorvem então a gente tinha muito dessas estratégias tem um outro detalhe que quando ele perguntou ali eu ia comentar acabei esquecendo é que a gente sempre fala que e aí eu tenho estou tendo uma experiência inclusive com essa aluna que veio da robótica com surdos que é um projeto interdisciplinar onde tem três alunos surdos na sala e aí a própria turma desacredita neles nelas que na verdade são três mulheres mas de fato elas têm uma dificuldade maior mas por quê? porque elas não tiveram acesso então a gente precisa fazer essa base para que a gente consiga chegar a essa igualdade então por que tem poucas mulheres por que tem poucas negras por que tem poucas pessoas necessárias específicas por quê? porque elas não vêm desde criança aprendendo a lidar com isso e sendo estimuladas a isso então sim elas vão ser mais dificuldades mas elas não são incapazes é o que a Thais falou ali eu sou capaz se eu fui qualquer pessoa é mas a gente precisa mostrar para eles que eles são capazes por isso que eu gosto de começar a falar de empoderamento porque quando você empodera você faz com que a pessoa acredite em si e quando você acredita em si aí não tem limite quem bota o limite somos nós mesmo então nesse sentido é todo um trabalho que é feito justamente e eu não estou tendo esse resultado com essa aluna no projeto interdisciplinar como eu tive na robótica que foi uma atividade extracurricular porque a própria turma não ajuda mesmo a gente tendo feito um trabalho eu confesso que não tem o mesmo desempenho por que e aí por isso que a nossa a nossa responsabilidade é de ter realmente assim levantar essa bandeira da inclusão e fazer todo esforço porque só a gente mudando a nossa cabeça e aí tem uma eu não sei se eu botei no slide mas quando eu mostrei da Lorena e dos meninos tinha eu acho que eu tirei cada um move um eu acho esse é o nosso já cortaram até meu microfone porque se você move se você contamina um olha o que a Lorena fez 30 milhões 1 milhão até 2030 de mulheres programadoras então é bem isso mas não é fácil não eu falo em pouco tempo falo fácil mas não foi fácil não mas não é fácil não